E olha, candidatos ao cargo de conselheiro tutelar aqui em São Luís acamparam na sede do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eles reclamam do processo de escolha, né? As eleições já estão marcadas para o mês que vem. Mas esses candidatos aí que ocuparam lá a sede do Conselho, eles querem que tudo seja anulado, né? Querem a anulação total do certame, né? Segundo eles, tudo teria começado de forma errada, segundo o que eles estão dizendo. Foi prestado um BO pelo Conselho lá no plantão central da Rua do Norte, dizendo que eles acabaram delapidando o patrimônio público. E eles também prestaram um BO, um boletim de ocorrência, também lá no plantão central. A Guarda Municipal foi chamada ao local para manter a ordem. E salvar, guardar a integridade do patrimônio público que foi ocupado desde o período da tarde de terça-feira. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, pessoal da Guarda Municipal da Prefeitura de São Luís. São duas guardições da Guarda Municipal. E aqui a sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de São Luís. O que aconteceu? Esse prédio aqui foi ocupado, são dezenas de candidatos ao Conselho Tutelar. É porque está tendo uma confusão enorme aí desde que foram realizadas as provas. E aqui, esses candidatos aqui, eles estão pedindo a anulação. Eles alegam que foi processo todo irregular. E aí, por isso, eles estão pedindo a anulação completa do certame. Aqui o prédio já está ocupado, eles dizem que não vão sair daqui. Já tem uma ocorrência que está registrada lá no plantão central ali da Cajazeira. E aí, o pessoal daqui também, eles mandaram registrar também um BO, um boletim de ocorrência. Silvana, nós aqui estamos ocupando o Conselho Municipal desde 2 horas da tarde de ontem. É um movimento pacífico, onde a gente não vai depredar o patrimônio público. A ordem é manter a paz, mas também no diálogo, para que possamos encontrar uma solução sobre o processo de escolha municipal de conselheiros tutelares em São Luís. Todos os candidatos, todos que fizeram a inscrição, o curso de capacitação, participe do processo de escolha, que quem escolhe o conselheiro não é a prova da Fundação Sousa Andrade, mas sim o povo, quem sim, o voto que elege, os cinco mais bem votados para representar o Conselho tutelar nas suas áreas. Então, por isso, e o processo não tem, Silvana, segurança jurídica. Ficou um processo sem lisura, sem a segurança jurídica. Ninguém tem credibilidade desse processo de escolha formado aqui pelo Conselho Municipal, atualmente em São Luís. Nós não estamos aqui tratando de nada que venha a agredir ninguém. O que nós buscamos é que amanhã, qualquer que seja o horário, o Ministério Público, a doutora Eliana Azor, a Câmara Municipal, representada pelo Raimundo Penha, o Conselho Municipal, e que possa estar discutindo a Fundação Sousa Andrade, discutindo essa questão que se ama, se leu, os colegas vão me ajudar. A área do São Cristóvão tem quantos candidatos? Seis. 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 Seu Francisco tem quantos candidatos? Oito. É, e o outro que tem menos candidatos? Oito. Zona Rural. É uma agressão, a resolução 170 do artigo 13, a qual diz que o CMD, se há o quanto for para fazer para que haja o maior número de candidatos. Isso quer dizer cinco eleitos e automaticamente o seu respectivo suprente. O que a sociedade não vai aceitar é que seja gasto de dinheiro público e que, como a Raimundinha falou, pessoas que tratam com a questão da infância, posso buscar destratar essas pessoas que todas são capacitadas, porque tem para ser candidato a conceito tutelar, a sua idoneidade, tem a sua certidão negativa e nós não vamos aceitar, porque quem milita na área da infância não pode aceitar um processo desse que está altamente quase que comprometido em que, você sabe, vou te dar dois exemplos aqui, uma criança para viajar em qualquer lugar do Brasil, ela viaja com o conselheiro tutelar, mas não viaja com juiz nem promotor. Outro exemplo, em uma UTI neonatal, está o pai e a mãe, lá quem tem acesso, conselheiro tutelar. Vejo só a grandeza, a relevância do que é ser conselheiro tutelar. A gente quer que a área Itaquibacanga e as outras áreas escolhem o seu legítimo representante, principalmente quem vai tratar de direitos de criança e de adolescente. Pois é, pois é. Vamos continuar falando sobre esse assunto, não é? Eu recebo aqui a Janicelma Fernandes, que é presidente da Comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares aqui da capital. Janicelma, por favor, de mais nada, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Bom dia. Obrigado. Janicelma, senta aí, por favor, fique à vontade. Bom, você ouviu, já estava aqui nos bastidores assistindo, não é? Sim. O relato feito por essas pessoas aí que ocuparam a sede do conselho. E aí, qual a razão que eles têm? Olha, razão do ponto de vista legal, não há qualquer razão que justifique. Obviamente que a manifestação no nosso país, em qualquer lugar, ela é livre. Porém, não há qualquer direito dessa manifestação, porque os candidatos que fizeram essas etapas não foram aprovados na prova, inclusive alguns que fizeram duas vezes. Todo o processo... Tem gente que repetiu? É, teve gente que repetiu, fez a prova na primeira etapa e não tivemos candidato, fez agora nessa segunda reabertura e também não conseguiram o êxito. E é importante ressaltar, vendo a matéria e também acompanhando a discussão dos candidatos, é dizer que não há segurança jurídica. A prova, inclusive, é parte dessa etapa. Tem uma lei municipal, a resolução do Conanda, que foi citada, ela diz da necessidade da aplicação da prova. E aí, essa é uma falácia de dizer que não há segurança jurídica. Então, todo o processo, ele tem fundamentação jurídica. O Estatuto da Criança prevê. A resolução 170, que é uma resolução do Conselho Nacional da Criança. E tem uma lei do município de São Luís, que corrobora com tudo isso, que dá respaldo legal. Então, infelizmente, o movimento da infância, os conselheiros, nós nos entristecemos de ver a reivindicação dos candidatos. Obviamente, a comissão sempre esteve aberta para qualquer tipo de solicitação que ela tinha. Nunca foi fechado diálogo com ele? Sim, já conversamos com os candidatos. Eles estavam ontem lá, o presidente recebeu ontem à noite mesmo. Hoje, a comissão vai toda se encontrar. Porém, para nós, já estudamos, procuramos assessoria jurídica. E as solicitações, elas não têm nenhum respaldo jurídico. Não dá para nós, agora, colocarmos candidatos que obtiveram notas inferiores a 7, porque todo o edital, a legislação prevê nota 7. E aí, não tem essas reivindicações, elas não têm qualquer fundamentação jurídica. Mas, os candidatos, eles podem se manifestar e aí buscar a justiça. Chegando para nós, qualquer decisão judicial diferente do que a comissão e o conselho, seguindo a lei, organizou, obviamente, prontamente nós vamos atender. Mas, no momento, essa solicitação de entrarem de qualquer forma, que somente as urnas ou o eleitor pode escolher, isso é uma etapa. A eleição, ela é a última etapa do processo. Tem a avaliação psicológica que está na lei, tem a prova que está na lei, e, infelizmente, não dá para fazer. E aí, todo o processo, eu também escutei questionar, e é importante esclarecer, tem área que tem um ou dois, tem seis candidatos, duas áreas. E não há, também, ilegalidade nisso, porque a mesma resolução 170, que é do Conselho Nacional, ela diz que, mesmo medido todos os esforços, como São Luís fez, realizou duas vezes, que não teve a primeira vez, porque não tinha candidato. Nós não tivemos, os candidatos se inscreveram, não passaram novamente na prova ou na avaliação psicológica. Então, fizemos todos os esforços, como foi citada a resolução, não havendo os esforços, o Conselheiro, o CMDCA, pode reorganizar, redistribuir, que é o que nós vamos fazer. Quando você soma no número total de candidatos, mesmo dois conselhos tutelares que tiveram o número seis ou oito candidatos, será possível remanejar, áreas que tiveram 18 candidatos, já que só são 10, nós vamos remanejar, isso reunimos com o Ministério Público, para sentar e reorganizar de forma a garantir o direito das crianças. Se nós não tivermos fazer o processo, como é que vai ficar o Conselho? Sem Conselheiro Telar? Porque eles encerram agora, dia 10 de janeiro. Então, para preservar o direito das crianças, nós vamos seguir com o processo. Não há, até nesse momento que eu falo, nenhuma decisão judicial contrária. Mas, reitero, havendo, nós entraremos. Mas, no momento, o processo segue e todos os passos que demos, ele tem uma fundamentação legal. Qual é a etapa desse processo legítimo legal que você argumenta? Nós estamos agora. Agora nós estamos. Eles fizeram a prova, esses candidatos, porque são quatro etapas. Primeiro, ele faz uma inscrição e leva a um relatório comprovando experiência na área da infância, em uma instituição cadastrada no Conselho. Estando com essa documentação ok, ele vai para um curso de formação. Esse curso de formação, ele precisa frequentar 75% da carga horária que foram de três dias de curso. Passado dessa segunda etapa, ele vai para uma prova escrita sobre temas da área do Estatuto da Criança e o Sistema de Garantia. É uma prova que fez perguntas e aí está no site da Fundação, quem quiser dar uma olhada. Ele simplesmente pede que o candidato tenha conhecimentos mínimos do que são os direitos das crianças para poder entender quando ali houver uma violação. E aí, passada essa etapa, tem a avaliação psicológica. Depois da avaliação psicológica, que ele vai para as urnas um candidato que a gente entende preparado para, de fato, garantir o direito das crianças e exercer a função de conselheiro tutelar, que é muito séria. Então, se você tem um candidato que ele não consegue obter um percentual mínimo de 7 numa prova que só pede conhecimentos ligados à atuação do conselheiro, para nós é preocupante. Para nós é preocupante. O conselho fez duas vezes, toda a etapa. Isso é recurso público, mas a ideia é qualificar esse processo, que a gente possa ter candidatos com condições de exercer a sua função, de entender quando existe uma violação de direito e reconhecer o direito de uma criança e de um adolescente. Gente, Selma, agora há algum agravante, por exemplo, pelo fato, isso compromete em algum momento o andamento desse processo, o fato de eles terem ocupado o assédio do conselho? Não compromete necessariamente eles estarem lá dentro. Como ele disse, é uma movimentação pacífica. Até agora, ontem à noite, não tivemos nenhum registro. É uma movimentação pacífica. Todo o processo é digitalizado, a documentação, já foi nomes para o TRE, nós já mandamos arquivos para a fundação. Então, assim, todo o documento do processo, havendo qualquer permanência deles lá, não vai interferir no andamento do processo de escolha. Obrigado, Jean Celma. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui.